Diretamente, Restante Love Fuck Restante Love Fuck 10 mil no elástico, hoje eu piso fofo Carteira quadrada, uma alcata e a de louco Minha mata fácil né, mas eu tô enjoado Comprei 5 puta e renovei o meu cardápio Se for falar de golpe, o pai que tá fazendo estrago A civil tá na bota, investigando o caso Meteu o pé na porta, mas eu já tinha vazado Joguei os malote no porta-mala do carro e a vítima ligou Cipá denunciou, não abre o bico que o B.O. ficou pro Laranjinha Desculpa a dona Rita, mas foi seu filho que quis Jogar 40k na conta, esse é o bonde do Pix Soltei da coleira e pulei a cerco O lobo da boventua tá montando o seu rebanho de ganga Falou no pé da letra, ima de puceta e não escravo seita Pega a visão aí, o seu chupeta Diretamente, restante Love Fuck É o Soares do Beat, só existe um 10 mil no elástico, hoje eu piso fofo Carteira quadrada, uma alcata e a de louco E a minha má tá fácil né, mas eu tô enjoado Comprei cinco puta e renovei o meu cardápio Vai, se for falar de golpe o pai que tá fazendo estrago A civil tá na bota investigando o caso Meteu o pé na porta, mas eu já tinha vazado Joguei os malote no porta-mala do carro e a vítima ligou Cipá denunciou Não abre o bico que o B.O. ficou pro Laranjinha Desculpa a dona Rita, mas foi seu filho que quis Jogar quarenta K na conta, esse é o bonde do Pix Soltei da coleira e pulei a cerco O lobo da Bovespa tá montando o seu rebanho de quenga Falou no pé da letra, ima de puceta e não escravo seita Pega a visão aí, o seu chupeta Soltei da coleira e pulei a cerco O lobo da Bovespa tá montando o seu rebanho de quenga Falou no pé da letra, ima de puceta e não escravo seita Pega a visão aí, o seu chupeta Diretamente, restante Lofaca É o Soares do Beat, só existe um Dota Dota Dota